Ei, ei, ei E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete 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 Mete, mete, I fuck you, fuck you Mete, 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 mete Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete 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 Mete, mete, I fuck you, fuck you Mete, 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 mete Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E vem no pé, passa bem que tá vindo outro bucetoto E vem no pé, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo meme, hein cachorro? E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, I fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E vem no pé, passa bem que tá vindo outro bucetoto E vem no pé, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, I fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo meme, hein cachorro? E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, I fuck you, fuck you Mete, 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 mete Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto Hoje o furtancinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem E aê, DJ Guida E aê, DJ Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aê, DJ Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E aê, DJ Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E aê, DJ Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E aê, DJ Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coche Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E aê, DJ Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coche E se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E aê. E aê, quem tá vindo outro buceto Hoje o fudocinho não é outro que eu prometo Mete, mete, é fuck you, fuck you Mete, 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 mete Mete, 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 é fuck you, fuck you Mete, 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 mete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxecito Não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido E tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido E tu não quer, passa bem que tá vindo Outubo, cê doido E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que ta vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que ta vindo outro buceto Ei, 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 ei Eae DJ Guida... Eae DJ GuidaZio! Tá vagabundo mesmo hein cachorro? E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E quem não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E quem não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E quem não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão 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 Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer E aê DJ Guida Zó, tá vagabundo meme, cachorro E aê DJ Guida Zó, tá vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer E aê DJ Guida Zó, tá vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer E aê DJ Guida Zó, tá vagabundo meme, cachorro E aê DJ Guida Zó, tá vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer E aê DJ Guida Zó, tá vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá vindo outro buceto e tu não quer E aê DJ Guida Zó, tá vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, 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 é fuck you, fuck you Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto e tu não quer Pra saber que tá aqui dentro de o cê, doidinho, não quer Pra saber que tá aqui dentro de o cê, doidinho E übrigens da gelosa, vagabundo mesmo hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho não está mandrogram promete Met, met, é fuck you, fuck you Met, met, é fuck you, fuck you Met, 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 é fuck you, fuck you Met, met, é fuck you, met, é fuck you Met, 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 met Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E ae, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Ae, mulher, eu tô boladão, ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E ae, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E ae, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E ae, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E ae, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E ae, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E ae, de DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida... E aê DJ Guida Zeó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you, fuck you Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you, fuck you Mete, 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 mete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you, fuck you Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetudo E quem não quer, passa bem que tá vindo outro bucetudo E quem não quer, passa bem que tá vindo outro bucetudo Ei, 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 ei E ae, DJ Guida E ae, DJ Guida, Z.O., tá vagabundo mesmo e cachorro E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão 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 Aê, mulher, ela tá vindo outro buceto E aí, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, você vai para narrar Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, mulher, minha, mulher Aô, mulher, mulher, eu tô boladão Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E vem, não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E vem, não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aê DJ Guida... E aê DJ Guida Zeota, vagabundo mesmo hein cachorro E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Met, met, é fuck you, fuck you Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetoto E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro?